Estão todos do outro lado Tu matou-me do que? Tão um knock lá Peguei um Eu pararia de tirar a minha Mano O cara 12 anda onde? O cara 12 anda onde? Está aqui dentro da porta Está da res O cara está na montanha Vou lhe dar dois tempos Já está Na garagem individual Na garagem foi onde eu tinha dado o knock Já deve estar res Estou detagado Tem outra Peguei Peguei Isso Agora tinha um SW Na garagem Está lá a picar Está lá eu acho O cara está a picar Velho Dá um hit Falta um só Eu acho que ainda está outro aqui Falta um só Três Três Não vai dar res Não vai dar res Não vai ficar Está aqui comigo Está aqui Não está aqui Vim desligar o PC Ele é todo aberto Jogaram muita banha Só estou apanhando isto Mas por que vocês estiveram aí a jogar? Tem um Aqui na frente na placa O que? O que? O que? Tem outro lá correndo O que? Tem outro lá correndo Então diz aí O que? Eu vou gerar pelo rio aqui O que? É o meu garagem O que? Me meteu só Luke O que? O que? O cara passou info de mim Cara maluco O que? O que? O que? Bora, bora, bora Vai, bora Maluco jogando P*** Que, c*** O que? Tchau, tchau, tchau.